Já classificado para a final do gauchão, o Inter faz 1x0 no São José de Porto Alegre com o Chiquinho. Bruno empata para o São José. Pênalti em cima de Léo. Jorge Wagner bota o Inter de novo na frente. Ninguém segura o Hélder Granja, que dá para Léo fazer o terceiro. Hélder Granja calcanhar de Márcio Mossoró e o colombiano Renteria fica à vontade. Agora Léo recebe e aí o Léo abusa. Categoria pura, golaço. Zé Alcino faz o segundo do São José. O árbitro dá pênalti em Rodrigo Paulista. Alex bate e é Inter 6x2.